Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como funciona a renovação de empréstimo consignado Banco do Brasil. Você consegue renovar seus empréstimos em um único contrato e conseguir ajustar ali, consegue ajustar as parcelas ao seu orçamento. E ainda se você precisar, você consegue solicitar um valor extra para você utilizar como você desejar. Então a parcela vai ser descontada, continua sendo descontada diretamente na sua folha de pagamento. Então se você já tem um empréstimo consignado, as coisas apertaram, você pode sim recorrer à renovação do seu empréstimo consignado. A vantagem é que você vai conseguir juntar tudo que você tem lá, todas as dívidas em um único contrato e se quiser, se precisar, ainda consegue pegar mais algum valor. Então a renovação da consignação é uma linha de crédito para renovar seus empréstimos consignados em um único contrato. Você pode ter prazos mais prolongados, uma carência para começar a pagar, o débito, como eu falei, é feito diretamente na folha de pagamento. Então você consegue solicitar essa renovação, o empréstimo consignado, diretamente através da internet. É isso mesmo, pode fazer através do aplicativo, no seu aplicativo do Banco do Brasil, você vai ter lá a opção empréstimo, clicando em empréstimo e depois clicando em renovar, renovação de empréstimo, você vai conseguir verificar todas as condições, escolher quantidade de parcelas, enfim. Consegue fazer também essa renovação de empréstimo consignado através dos caixas eletrônicos correspondentes em todo o país ou se você preferir, você pode ir diretamente até a agência do Banco do Brasil, lá você vai sentar com o atendente e você vai conseguir juntar todas as dívidas que você tem ali, assinar um novo contrato, tá bom? Então é isso aí, a renovação de empréstimo consignado é uma opção para quem está apertado aí, precisa renovar o empréstimo, unificar os contratos e ainda se tiver precisão de dinheiro, respeitando a margem do consignável, tá? A margem que você tem disponível, você ainda consegue tomar algum valor. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.